Oi gente, espero que sejam bem. Hoje eu vou contar para vocês o significado da palavra ekbalo. Não sei se vocês já ouviram esse louvor, mas eu vou pegar aqui o significado do Google e eu espero que tenha esclarecido e vocês entendam. A palavra envi, dita por Jesus na passagem em Mateus 9,38, no original grego, é falado ekbalo, que significa expulsar, mandar sair sem direito de volta. Ele usa a mesma palavra ekbalo para expulsar demônios, para dar uma ordem de envio sem direito de reforço. Essa palavra é muito forte, esse não é muito forte. Eu ouvi a primeira vez, vendo uma live do Itaú Santos junto com a Daiane. São irmãos muito bons e uma live que foi lida e está falando na minha casa. Isso ainda é muito forte, essa palavra é muito forte. E toda vez que você achar que tem algo sobrenatural agindo na sua vida, ouça esse louvor e dê ordem, harem, ekbalo. Porque assim você vai ficar expulsando o mal da sua vida e ele não vai ter direito de volta. Você já ouviu esse louvor? É muito forte, né? Esse significado é muito forte. Então, a gente lenta bastante, mas que nós mesmos juntos você ter recebido, e daí essa palavra, e a libertação vem na sua vida. Amém? E aí E aí A CIDADE NO BRASIL